Fala galera, Timó online, e dessa vez com um vídeo sobre quando vai chegar a segunda temporada de Virei Vampira na Netflix. A primeira temporada acabou de estrear e foi um sucesso surpreendente, que inclusive já rendeu a renovação para a segunda temporada, que vai chegar a Netflix em agosto de 2024, daqui a 10 meses. E se parar pra pensar, nem é tanto tempo assim, e menos de um ano vamos ter a segunda temporada. O mais importante é que a série teve sucesso e foi renovada, e na minha opinião isso é o que importa, vamos ter a continuação da história. E bom galera, basicamente é isso aí, se gostou do vídeo deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso, valeu, falou!